E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar como criar um canal dark de gatos, ok? Eu vou mostrar isso para vocês aqui através de um passo a passo. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Eu vim aqui no YouTube e pesquisei como adestrar um gato. Você sabia que você pode aprender a adestrar um gato? Pois é, tem muitas pessoas que procuram por essa palavra aqui, como adestrar um gato. Então, eu fiz essa pesquisa no YouTube e encontrei vários canais que ensinam isso, ok? Vários canais. É isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Isso aqui é uma ideia que você pode colocar em prática e com certeza você pode ganhar dinheiro, tanto na monetização como afiliado, certo? Você pode ganhar dinheiro. Olha aqui, encontrei vários sites, encontrei vários canais aqui, ok? Que fala de adestramento de gatos. Encontrei esse vídeo aqui, olha, certo? Como adestrar e treinar seu gato. Esse vídeo aqui é muito interessante. É do jeito que eu vou ensinar aqui para vocês como é que vocês fazem esse tipo de vídeo aqui, olha. Ok? Aqui tem uma pessoa que ela não aparece. Então, esse aqui é um canal dark. Ele só coloca a imagem aqui dos animais, certo? É só isso que ele vai fazer, apenas isso. Eu vou deixar passar aqui para vocês, olha. Pronto, é desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês como é que se faz esse tipo de vídeo. Ele coloca a imagem de um gato que muitas vezes não tem, a imagem não, o vídeo de um gato, né? Você pode colocar a imagem também, que muitas vezes não tem nenhuma relação com o que ele está falando e não precisa ter, entendeu? Não precisa. Ele coloca a voz dele. Se você quer monetizar, pessoal, o canal, coloque sua voz, ok? Não se arrisque com essa história de colocar a voz robótica. Você vai ter um trabalho danado aí para fazer o seu canal e depois correr o risco de não monetizar. Então, coloque sua voz. E é fácil fazer esse tipo de vídeo, olha. Ele colocou aqui vídeos de gato. Eu vou mostrar já já a você onde é que vocês encontram esses vídeos aqui para criar o seu canal. Esse vídeo aqui teve mais de 8 mil visualizações. Ele fala de adestramento, né? Como adestrar um gato. Como eu pesquisei no YouTube. Eu achei esse vídeo aqui porque é do jeito que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui tem esse outro canal, olha, que só fala de gatos. Paixão por gatos. Aqui ele dá dicas também, olha. Como proteger o seu gato. Como criar um gato. Do mesmo jeito ele faz aqui, olha. Esse vídeo aqui é a pessoa da dica. Como adestrar um gato filhote. Dicas com convívio da mãe e os irmãos. Esse é um canal dark. Você não aparece. O canal dark de gatos. Porque ele dá dicas a respeito de gatos. Mas o que aparece é só. O que você escuta é apenas a voz da pessoa aqui que está narrando o vídeo, certo? Ele pega aí um conteúdo que ele pesquisa na internet. Faz um resumo e cria esse vídeo aqui. Por isso o adestramento é fundamental para que ele se comporte adequadamente. Está vendo? Mais de 63 mil visualizações nesse vídeo aqui. Para você ver como dá resultado a esse tipo de canal. E é um canal que você não precisa aparecer. Você não precisa mostrar o seu rosto aí na hora que você estiver gravando esse vídeo. E como é que você faz para criar um canal desse? Primeiro você vai vir no Google e vai pesquisar. Por exemplo, eu pesquisei como adestrar um gato. Encontrei esse artigo aqui. Você vai encontrar vários. Quando eu pesquisei aqui, eu vou voltar aqui. Encontrei vários sites que falam de como adestrar um gato. Você não vai pegar todo o conteúdo que você vai precisar de um site só. Você não vai fazer isso. Você vai pegar vários sites desses aqui. Pode pegar 3, 4 sites aqui. Você vai abrir os sites aqui em 3, 4 links aqui diferentes. Você vai fazer um resumo, certo? Desses 3 ou 4 sites. Você vai fazer um resumo. Você vai criar o seu vídeo, colocando sua voz, narrando, certo? Para que você possa monetizar. Além disso, além de você monetizar com o AdSense, você pode colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, olha. Desse vídeo aqui que eu mostrei para vocês. Aqui na descrição você coloca um produto que você possa ganhar como afiliado. Você pesquisa lá na Hotmart ou na Monetize como adestrar um gato. Que você vai encontrar vários produtos. Você se afilia ao produto e coloca um link aqui. Você tanto vai ganhar com a monetização, como você vai ganhar como afiliado. Agora, eu aconselho a fazer isso. Não pegue todo o conteúdo de apenas um site. Você vai pegar, vai fazer um resumo de 3, 4 sites diferentes. E você vai criar o seu próprio conteúdo. E você vai criar o seu vídeo, certo? É bem simples de fazer. E onde você pega as imagens que tem esse canal, que nesse vídeo pegou aqui, olha. As imagens, não. Os vídeos dos gatos. Imagem também, se você quiser colocar. Você vem aqui nesse site, olha. O Pixabay. Você vem aqui, olha. Eu pesquisei por gato. E coloquei aqui em vídeos. Olha a ruma de vídeo que tem de gato aqui, olha. É vídeo de gato que não acaba mais. Então, você não vai ter problema aí para criar os seus vídeos. Olha que legal. O gato aqui se lambendo, olha. Esse vídeo é bem bacana. Se você quiser baixar esse vídeo aqui, você clica aqui no vídeo. E vem aqui, olha. Download, né? E aqui você escolhe a resolução. Eu aconselho você pegar essa resolução aqui. 1920 por 1080. É só baixar. Certo? É só baixar esse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards. E vou deixar na descrição desse vídeo também. Um vídeo onde eu ensino a editar o vídeo. Certo? Onde você vai editar através do Camtasia. E eu vou deixar também como você editar. Você procura aí na descrição desse vídeo. Ou nos cards. Como editar através do celular também. Através desse vídeo, você vai aprender a fazer edição. E você vai aprender a criar esse tipo de vídeo. Para criar o seu canal. E você monetizar através do YouTube. Ok? Eu vou deixar aqui esse vídeo. Nos cards ou na descrição. Ou nos dois. Ok? Como editar através do celular. E como editar através do computador. Usando o Camtasia. Que é o editor que eu utilizo. Então, pessoal. A dica de hoje é essa. Como você criar um canal dark de gatos. Ok? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Possa te incentivar a criar seu próprio canal. Certo? Que esse vídeo aí. Realmente possa aí. Ajudar. Que você possa dar o seu pontapé inicial. Para criar seu canal do YouTube. Monetizar. Tanto através do AdSense. Como. Como afiliado. Ganhar comissões. Como afiliado também. Como acabei de explicar aqui para vocês. Espero de verdade que esse vídeo. Ele possa te ajudar. Eu deixo sempre aqui na descrição dos meus vídeos. A minha indicação. Para que você possa aí. Se profissionalizar através do YouTube. E para que você possa. Ter seus ganhos. Através da internet. Começar com uma renda extra. E quem sabe. Isso se tornar sua renda principal. Com toda certeza. Mas eu deixo também pessoal. Um curso grátis. Um curso grátis. Totalmente grátis. Para você. Que quer aprender. A trabalhar através do YouTube. E ter seus ganhos. Através do YouTube. Dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. O YouTube.